Ela me ligou desesperada Diz que faz um mês que tá atrasada E que acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também sofrar Assumi, eu sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso por amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se mandasse você abortar Vem curtir gostosinho Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer também sofrar Eu sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso por amor de uma família Se confirmar, bota o meu paredão na rifa Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar E faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Te garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA O maior eu seria se mandasse você abortar Aô, menino! Se der positivo, eu caso com você Legenda Adriana Zanotto